Boa noite, povo, que eu cheguei Vou apresentar essas baianas da Maria Boa noite, povo, que eu cheguei Vou apresentar essa baianas da Maria Boa noite, povo, que eu cheguei Vou apresentar essa baianas da Maria Boa noite, povo, que eu cheguei Vou apresentar essa baianas da Maria Boa noite, povo, que eu cheguei Vou apresentar essa baianas da Maria Boa noite, povo, que eu cheguei Obrigado.